Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, o vídeo de hoje, gente, sim, vai ser o ano novo dos meus pico-tuxos. Ai, oi! E, bom, é isso, gente. Primeiramente, eu queria desejar um feliz ano novo pra todos vocês, né, e pra famílias de vocês. Que vocês tenham um ano cheio de coisas boas, um ano abençoado por Deus e desejo tudo de bom pra vocês. Um feliz ano novo, gente! Com muito amor e alegria. É isso aí. E, bom, gente, eu queria falar que eu vou fazer aqui em casa hoje um churrasco, um churrasco mesmo. Porque, geralmente, na minha família, quando é assim, é novo, eles fazem churrasco. Ai, hoje é dia 30 e... peraí. É, hoje é dia 31. Ai, eu vou fazer um churrasco aqui em casa, gente. E eu convidei o Bartolomeu, né, pra poder vir aqui também. E os bebês já estão com roupinha de ano novo, né, que eu coloco roupinha branca neles, porque, né, de ano novo, as pessoas costumam usar. Ai, a malha é vitória, gente. Eu botei esse vestidinho, que ele é assim, branquinho. Ai, tem isso aqui. Essa parte azul, né, mas é porque elas, assim, tem vestido todo branco. É aquele de princesa, sabe, porque é todo coisinho. Só que eu decidi colocar esses aqui mesmo. Ai, o sapatinho pra combinar com o vestido. Ai, a Sofia com esse vestidinho que é branco também. Ai, a Sofia também tá com a calça leg. E aqui ele é rosinha, assim. E o João Vita, a roupinha dele é toda branca, gente. Tênis branco, bermuda branca, camisa branca, né, filho? Tô chique, mãe! E, gente, tá chovendo? Sim, gente. Ano novo chovendo, né? Gente, acabei de colocar também essas pulseirinhas aqui nas meninas, ó. Que as pulseirinhas que elas ganharam, tá bom? É... Elas não. Que a Sofia ganhou o aniversário dela do Bartolomeu. Mas eu coloquei na Maria também. E as pessoas ficam com as pulseirinhas iguais. É, né, gente? Porque eu tô chique aqui. Tá muito chique. Deixa eu lá ver quem é. Quem será, hein? Alô? Bom dia! Ah, bem, eu tô reconhecendo a voz. Bom dia, moça. Tudo bem? Eu tô bem, sim. Então, né, eu liguei. Porque, como no Natal você me ligou me convidando pra ir na sua casa, agora, hoje, como é ano novo, né, eu tô ligando pra me convidar pra ir aí de novo. Não é, moça? Você tá ligando pra se convidar? Isso. Vai ter comida aí na sua casa hoje? Ah, eu vou fazer um churrasco. Eu amo churrasco! Ah, eu vou. Tá bom, então, moça. É meio-dia, tá bom? Anotei! Tá bom, pode deixar. Vou tá aí. Até. Até, moça. É... Ela também vai vir. Cleitinho, você não sabe. Tchau, mãe. Será que já é a moça? Não sei, não acabei de falar com ela. Oi, tia. Bartolomeu, você chegou. É. Tudo bom, tia? Tudo bem, sim. E você, tá bem? Eu tô bem. Que bom, Bartolomeu. Cadê sua mãe? Ela foi resolver uns negócios lá. Ah, tá. Pode entrar. Obrigado, tia. Olha quem chegou. E ae, João Veto. E ae, Maria Vitória. E ae, Sofia. Tudo em cima. E ae, meu parceiro. Tudo suave. Não entendo o que ele fala. Nem eu, mas finge que entendeu. É, tudo bem, Bartolomeu? Eu tô bem. E vocês? Também, também. Hum. Olha, a gente tá usando as pulseiras que você deu. Ai, que legal. Ficou muito lindo. Hum. Bom, eu vou deixar vocês aqui brincando. Aqui os brinquedos, ó. Desculpa, Bartolomeu. Problema não, tia. Que eu vou lá na cozinha preparando as coisas pro churrasco. Hum, eu vou preparando minha comida pra comer o churrasco. Ué. Eu vou preparando minha barriga pra comer o churrasco. Eita, falando tudo errado. Ih. Tu é doido, é doido. Eu? Ai, ai. Então, gente. Pro churrasco tem aqui. Asa de frango. Que eu falei assim, eu? Aí aqui tem carne. E tem outra carne. Dois tipos de carne, tá bom? Porque é carne de porco e carne em carne. Carne em carne de boi mesmo. Ah, gente. E também tem essas coxas de frango, tá bom? Que eu gosto de botar na churrasqueira, que eu gosto, tá bom? Me falem aí nos comentários o que vocês mais gostam no churrasco. Eu gosto de carne, assim. De coxa de frango também, de alho, coração de galinha. Essas coisas que eu gosto. Gente, aqui que tá a churrasqueira. É, gente. Ela é assim. Eu peguei isso aqui pra ser uma churrasqueira, tá? É, então. É aqui que eu vou colocar as carnes. E bom, gente. Isso aqui tá dentro de casa, né? Mas como vocês sabem, não pode colocar a churrasqueira dentro de casa de verdade, né, gente? Porque senão, né? Pfff, dá ruim. Então, churrasqueira é só o lado de fora. Tô colocando aqui, né, gente? Porque não é de verdade. Não vai ter fogo de verdade. Eu vou colocar esse paninho aqui pra colocar as carninhas aqui. Que eu vou, daqui a pouco, começar a fazer, né? O churrasco. A asinha, a carne, a coxinha. Aqui, a outra carne. E tá já as coisas com aquele sal grosso, tá bom, gente? Então, já tá tudo pronto. Só colocar na churrasqueira mesmo. Ah, gente. Aqui eu tenho a farofa já pronta. Que é aquelas farofas de churrasco, tá bom? E de churrasco, não. Aquelas farofas que vêm prontas. Então, eu vou deixar aqui, né? Porque eu vou fazer um almoço também, né, gente? Vou fazer arroz, aí feijão, não. Aí, vinagrete. É, só isso, gente. Arroz, vinagrete e farofa, né? Que eu, no caso, nem fiz. Já tá pronta. E aí, eu acho que eu vou fazer um suco também, sei lá. Fazer um suquinho de morão. Gente, aí agora tem que picar aqui o tomate pra fazer o vinagrete. Depois, o pimentão. Gente, eu taquejo a água. Essas coisas que tá aqui dentro, é porque eu lavei, aí estão molhadas. E eu deixei aqui pra eles ir secando, tá bom? Depois eu não guardar molhado, né, gente? Não mofa. Eu já vou fazer o suco de uma vez. Morão pra eu não colocar na geladeira pra ele ficar geladinho, né? Até que não precisa ficar tão geladinho, porque tá chovendo. Vou pegar aqui o suquinho. Vou pegar aqui um negocinho. Pronto, gente. Já coloquei. Agora eu vou mexer aqui. E tá pronto o nosso suquinho de morango. Agora é só levar pra geladeira. E aí, tornei suco aqui. Deixa eu limpar aqui, né, gente? Com esse pano. Pronto. Gente, já tá aqui picadinho. O tomate e o pimentão. Aí, pra fazer o vinagrete, virar o vinagrete, a gente precisa botar azeite, vinagre e sal, gente. Pra virar o vinagrete. Então, eu vou colocar aqui o sal, o azeite. Gente, eu amo o vinagrete. É o vinagre, né? Vou colocar aqui. Tem que dar uma misturadinha, né? E colocar aqui na geladeira, né? Então, gente. Eu vou começar a colocar as carninhas aqui. Pra assar, né? Porque demora um pouco. Então, eu vou colocar. Vou colocar as coxas. Já tá. Coisa churrasqueira. Eu tenho que pegar um prato, né? Um prato não. Um garfo me mexer. Aí, eu vou colocar já essas carninhas aqui também. Na brasa. Delícia que vai ficar, hein? Hum, churrasco é muito bom. Pronto. Por enquanto, eu vou deixar só essas, gente. Aí, eu vou deixar elas aqui fazendo, né? Depois, eu vou colocando aqui tudo na mesa. E aí, eu vou pegar as comidas também. E aí, é isso, né? Deixando aqui, gente. Que legal isso aqui, João Vitor. O que é que é? Ah, é meu bola aranha. Ah, tá. Tem que jogar, né? Assim. Ah, eu consegui, ó. E aí, João Vitor, desde que ganhou isso aí, nunca conseguiu acertar. Como, como, como que você fez isso? Ué, eu só taquei, aí foi. Parabéns, Bartolomeu. Obrigado. Quer que eu te ensine? Sim. É, eles estão brincando certinho. Os pratinhos. Vou ter que pegar, gente, esse prato daqui também, porque não vai dar só que isso. Vou colocar aqui na mesa. Copinhos também vou tá pegando. Estando aqui também. Vou pegar, gente, também aqui umas colheres e uns gafos. Ó, vou pegar um monte. E vou colocar dentro desse copinho aqui pra ficar tudo lá na mesa. Aí, quando precisar, só pegar. Também vou pegar umas faquinhas, né? É, isso aqui, que é pra pegar o arroz depois. Isso aqui é pra pegar a farofa. Já peguei a colher pra pegar o vinagrete. Pegar mais colher aqui, né? Porque não precisa se vai pesar. Precisa já entrar tudo lá de uma vez. Mais uma faquinha. Vou pegar aqui pra carne. Aqui dentro. Pra ficar tudo mais fácil. Se eu voltar a colher, não precisa ficar bem o que pegar. Pronto, gente. Ó, vou colocar aqui já. Essas carninhas aqui. Vem, Cleitinho. Deixa eu ver quem é aqui. Ué, cadê? Aqui embaixo. Ah! Oi, moça. Oi! Eu vim pra passar o ano novo com você. Ah, sim, pode entrar. Tá. Anda, Cleitinho, vem logo. Anda, Cleitinho, senão você não vai comer, não, hein? Você vem logo, hein? Ai. Ih, eu, hein? Ai, ai. Oi, crianças. Ih! Você veio lá vir também. Ai, Cleitinho, esperem. Oi, criança. Tudo bem? Ei. Tudo. Pelo menos um responde, né? Cleitinho? Cleitinho, mas que buracassu esse aí nas suas costas, homem? Ei, ei, Cleitinho. Nossa, mas que buracassu. Isso aqui não tá doendo, não, homem? Tem que ir no médico pra ver isso aí, hein, Cleitinho. Ai. Ah, agora eu entendo. Por que você só fala ai? Se fosse eu também com um buracassu desse nas costas, você aí fica falando ai também o dia inteiro. Ih, hi, é bicheira. É purga. Ih, cala lá, mas o vizinho gritam que é purga. Não é purga não, meu filho. É bicheira. Pega o barrigão. João Vitor, fica quieto. Ou é doido, ou é doido. Ai. É um buracassu nas costas? Hum, hum. Ih, moço, o negócio aí tá triste, hein? E eu, hein? Ai, vamos comer, né? Vamos lá, Bartolomeu, porque senão daqui a pouco a comida acaba. Então, gente, eu vou colocar aqui o arroz pra fazer rapidinho. O arroz faz rápido. Eu vou pegar o óleo aqui, o alho. Vou colocar aqui o óleo. Pronto, gente. Alho, óleo. O arroz tá aqui dentro. Esperar um pouquinho. Pronto, agora eu vou colocar aqui o arroz, gente. Eu vou botar bastante, né? Porque é bastante, gente, pra comer. Ó, bastante arroz. Deixa eu dar uma mexida aqui, um pouquinho. Vou botar água. A gente vai pegar aqui, porque o meu, minha leiteira, né? Que eu tava pegando água, tá ocupado com suco. Pronto. Água. Sal. E pronto, gente. Agora vamos deixar aqui cozinhando. Nossa! Churrasco! Ai, deixa eu sentar aqui. Pra poder ficar perto da carne, né? Ai. Será que eu tô bonita? O que que foi, Cleitinho? Onde que eu vou sentar? Ué, Cleitinho? Não sei, não, ué. Vai que a sala não quer pra você sentar. Achei essa cadeirinha aqui e agora eu vou sentar nela. Bem aqui perto do churrasco. Entra aqui no chão mesmo. Senta aí mesmo, que vai fazer bem pra esse buraco que tá nas suas costas. Ai. Tá todo mundo aqui, gente, ó. Preparado pra comer. A moça e o amigo dela tão ali na churrasqueira. E o Bartolomeu tem que sentar aqui junto com a Maria Vitória, porque não tem mais espaço. Tristeza, viu? Eu já vou lá pegar as comidas. Hum! E a carne já tá pronta. Pronto. Eu vou pegar aqui esse... Essas outras carnes, né, gente? As carnes de porco, ó. Que tá pulando. Cabrinho. Ai, me dá que eu como. E a lá, a carne é maior que ela. Eu, hein? Que é, moço? Cleitinho, pega logo. Não perde a oportunidade. Quero sim. Patilomeu, filho. Obrigado, tchê. Tá uma delícia. Hum. De nada. Uma colchona de frango. Hum. Delícia. Aqui, filho. Hum. Delícia. Hum. Hum. Ai, cadê o meu? Ai, João Vitor, acabou a carne. Eu vou fazer mais, depois eu te dou. O quê? Hum. Hum. Tá bom, né, Cleitinho? Não, Vitor, sossega. Hum. Que vontade de cagar. Tu é doido, tu é doido. Então, gente, agora eu vou colocar as outras carnes aqui pra... Na churrasqueira, né? Pra churrar. Eu acho que eu vou colocar agora a asa. E... Eu ainda tenho umas carnes de porco. Mas eu não sei que também eles vão almoçar, né, daqui a pouco. Então... Eu também vou fazer essa carne pra eles comer. O que foi, moça? Então, com quem que você tá falando? Ah, eu tô falando com as pessoas que estão assistindo o meu vídeo agora. Sabe, eu tenho um canal no YouTube. Ai! Será que eu tô bonita? Como que é o nome do seu canal? É Três Bebês e Uma Mãe. Hum. Eu, hein? Eu vou colocar essas asinhas. Deixa eu botar elas aqui assim. Vou dividir aqui assim, que tá quente. A churrasca, né, gente? Que já ficou aqui um tempo com ela acesa. Vou botar essas carnes aqui também. Difícil pra pegar. Pronto. Mais uma. Eu acho que mais uma cabe também, né? Pronto, gente. Coloquei as carnes aqui. Agora eu vou esperar elas churrascar aqui. Gente, eu tive uma ideia. O que, mãe? Vamos fazer um karaoke? Eu já tô aqui com a caixinha de som de vocês e com o celular. Nossa, que legal! E lá... Eu, hein? Tá bom, né? Só vamos esperar o Bartolomeu chegar. Onde ele foi? Ah, tá cagando, né? Só sabe fazer isso? Pior que a verdade. Cheguei, cheguei. Ótimo, agora vamos começar. Quem começa cantando? Eu! 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 Tá bom, moça. Você começa, então. Ó, eu vou ligar aqui. E aí, canta no celular. Que aí o voz vai sair aqui na caixinha. Gente, essa caixinha eu dei pra ele de Natal, tá bom? Caso você não tenha visto o vídeo. Aqui, moça. É só você cantar aqui no celular. Tá. Tá bom, moça. He love, he love, he love you for you. He love for you. He love, he love you for you. He love another day for you. Ai. Obrigada, obrigada, obrigada. Tá bom. Quem vai agora? Eu! É hoje que nossos ouvidos podem. Toma, filho. Ai, filho, pode começar. Tá. Eu sou o João Vitor e agora eu vou cantar. Eu sou muito descolhado e sou muito popular. Se você quiser ouvir, eu sou pensou você prestar. Eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto de bagunçar. Ai, que essa moça do mercado que tem em todo lugar. E eu, hein? É, filho, foi bem. Parabéns. Mandou ver, hein, João Vitor. Parabéns. Ficou muito bom. Agora é minha vez. Toma, filha. Um, dois, três. E, mãe, o que eu tenho a ver com isso? Então, gente, agora eu vou aqui pegar, né? A Sofia tá lá cantando e eu vou, que as carninhas já ficaram prontas e as asinhas também, eu vou colocar aqui nesse prato, né? E agora eles já vão almoçar, tá bom? E agora deixa eu pegar aqui, né? Antes que essa carne caia no chão, igual aconteceu com a outra. E é isso. E eu já coloquei esses dois aqui também pra churrar. Então, vou colocar aqui os pratinhos, gente, pra eles comerem, né? Que já tá na hora do almoço. Bom, é isso. Hum, tô doida pra comer. Como sempre, né? João Vitor, fica quieto, hein? Tenha essas suas piadinhas. Senão você vai ficar de castigo. Hum... É, Bartolomeu, você gosta de asinha ou de carne? Pode ser carne, tia. Tá bom. E você vai querer o quê, filha? Vou querer carne do tamanho. E você, Sofia? Ah, vou querer uma asinha. E você, filho? Carne. Tá bom. Minha moça e o amigo dela podem se servir. Hum, já tô me servindo. Ai, Cleitinho, pega aí que tá... Tá bom o negócio. O que que foi, Cleitinho? Que você tá aí, ó. Brabo, hein? Essa mulher só faz passar vergonha. Eu só faço vergonha. Hum, hum. Que eu só faço vergonha o quê, Cleitinho? Você pode parar com isso, hein? Você pode parar, hein? Você sossega. É, vamos parar, né, gente? Calma, do novo, né? Hum... Hum... Agora, de todo mundo comer. Hum... Hum... Ai, tia, tá uma beleza, hein? Uma delícia. Gostou, Bartô? Meu. Oi, tô tomando um banho aqui. Hum... Hum... Delícia. Muito bom. Mãe, eu vi. Vai ter um show lá na praça. Dia ano novo. E? Eu quero ir. De jeito nenhum, João Vitor. Você é muito pequenininho pra ir nessas coisas. Mas é rapidinho, show de ano novo. Eu vou e volto. Você aparece, João Vitor. Eu sou grande. Coitado dele. Minha mãe também não me deixa ir nessas coisas, não. É, não pode. Vocês são muito pequenininhos ainda pra ficar andando sozinhos por aí. É perigoso, filho. Hum... Não nada, meu picotuchinho. Meu docinho. Miau. Hum, hum. Docinho quer viver na rua. É nossa vida, não a sua. Volte agora para a sua casa. Volte agora para a sua mãe. Antes que você possa apanhar. E como? Volte até se complicar. Docinho é melhor você ficar em casa. Docinho é melhor ficar em casa. Se o docinho encontrar um inimigo, como é que ele vai reagir? Ai, fingir que é um menino durão. Ou balançar as pernas e fugir. Docinho, você pode até ser torrado. Docinho, você pode até ser esmagado. Eu sou maior que você. Docinho, é melhor você ficar em casa. Docinho, é melhor ficar em casa. Ui! É? Parabéns, hein, moça. Parabéns. Eu não quero viver na rua. Eu não vou ser torrado. Eu não vou ser amassado. Eu não vou ser cozido. Eu não vou ser colado. Não vai acontecer nada disso comigo. Não importa, Javito. Você não vai e pronto. Tô cega aí. Ai, gente. É que todo mundo acabou de comer. Todo mundo tá com o bucho cheio. É mesmo. Ai. Tirar esses pratos daqui. Né? Tá ocupando espaço. E a Rio aí, hein. Eu sei, já aconteceu comigo. Ai. Javito, vai no banheiro. Tô precisando mesmo. Tá saindo aqui. Ai. Deixa eu ir aqui no banheiro. Possa! Menino. Você não foi bater na porta, não é? É que eu não tava trancada. Eu não sabia que tinha alguém. É que eu não alcanço a maçaneta. Nossa, que caatinga. Tá, neta. Eu caguei. A pessoa não pode nem cagar em paz. Eu, hein. Ai. Olha a senhora. O que ele faz isso que ele é uma torta de bosta. Três bebês e uma mãe. Deixa eu ver esse daqui. Ah, fotos. Nossa, que moça bonita. Olha. Parece comigo. Deve ser modelo internacional em Paris. Olha. É, eu sou igualzinha a ela. Olha só. Nossa. Eu quero ser igual a ela um dia. Uma modelo. Paris. Hum. Eu sou igualzinha a ela. Ai, será que eu tô bonita? Oi, voltei. Moça, onde você tava? Eu tava ali. Na verdade. Hum, pra onde é que ela foi? Hum. Ai. Será que eu tô bonita? Hum. Ué. O que foi, menino? Tá a mesma coisa de sempre. Hum. Olha, ainda tem essa carne aqui. Ai, deixa que eu como. Hum. Eu, hein, moça. Parece que você nunca comeu carne. Hum. Quem falou? Eu como picanha todo dia, meu filho. Sei. Outro dia eu passei lá em frente ao açougueiro com a minha mãe e você tava lá pedindo pro açougueiro bofe. João Vito. Fica quieto. Tava lá assim. Ah, moça. Me vem um quilo de bofe aí porque eu não almocei hoje. Tá vendo aí, Cleitinho? Ai. Não era eu não, menina. Era outra pessoa, com certeza. Bonita igual eu. Hum. Não, não era não. Não era não. Ai, ai. E eu, hein? Ai, ai. Só aqui em casa que acontece essas coisas mesmo. Hum. Então, gente. O churrasco acabou, ó. E, bom, então foi isso. Basicamente aqui, né, gente? Hoje o dia do ano novo. E ainda tá chovendo. Mas a gente fez esse churrasquinho aqui em casa almoçando, né? Tava uma delícia. É mesmo, Tchê. Obrigada por me convidar. Imagina, Bartolomeu. Ah, gente. Bartolomeu não veio aqui pro Natal porque ele passou com a família dele, né, Bartolomeu? Pois é. Então, gente. Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ai, deixa eu falar. Deixa eu falar. Tá bom. Então, né? Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Ai. Deixa o like. Ah, não. Já falei. E comenta. E... Como que é o nome daquele negócio mesmo que segue? Twitter. Não, moça. Snapchat. Não. Ah, é... Instagram. Isso. Instagram. Segue lá. E é isso. E eu tô bonita, né? Não. 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 Ai. Ai. Então, gente, foi isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um ótimo ano novo pra vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo, pessoal. Feliz ano novo, gente. Um feliz ano novo. Um feliz ano novo aí pra todos vocês e suas famílias. Por que você tá caindo aí, homem? Ai. Um feliz ano novo aí pra todo mundo. Tchau.